Você tem fé, você tem fé e essa fé que está aí dentro de você é o poder de Deus que você tem dentro de si para lutar contra o mal que vem sobre a sua vida. Você tem fé e essa fé é o poder de Deus. Quem trouxe você aqui foi o Espírito de Deus para destravar a sua vida. Deus trouxe você aqui este dia para mudar a sua vida. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, feche os olhos. Concentra sua fé. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. O teu Espírito vem agora fazer a libertação completa e total dessa vida. Destravar essa vida. Destravar a alma delas. Eu peço em nome do Senhor Jesus e o Espírito que tem travado a vida dessa pessoa. Que tem amarrado a vida dela. Esse Espírito que tem bloqueado o seu pensamento. Bloqueado as suas ideias. Que tem amarrado os seus caminhos. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Não pode mais. Já não resiste mais. Já não pode. Seja livre agora. Amiga e amigo. Seja livre desse bloqueio. Seja livre agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Levante as mãos para os céus. Por favor. Bem alto. Por favor. Isso. Levante as mãos bem alto. Máximo possível. Se você quer essas mãos abençoadas. Levante-as bem alto. Isso. Estique as mãos. Os braços. E receba um som. Receba um som. de Deus aí onde você está. A sua mão seja abençoada. A sua mão seja livre. A sua mão seja próspera. Em nome do Senhor Jesus. Coloque as suas mãos sobre a sua cabeça. e não diga nada, por favor. Diga nada. Agora você vai ver a unção que recebeu as suas mãos. Porque o mal... Põe as mãos na cabeça. Porque o mal que está atuando na sua vida, travando a sua vida, ele não resiste o poder da sua própria mão. Porque a sua mão agora é como a mão de Deus. Libertar todo o seu corpo, toda a matéria. Todo o trabalho que foi feito de bruxaria, de feitiçaria, todo o trabalho de magia, de inveja, todo o trabalho de olho grande, é quebrado agora. Aquela maldição que foi enviada para você, é quebrada agora. e quebrada agora. Em nome de Jesus. Com as suas próprias... Com a sua própria boca, com as suas próprias palavras, ainda com as mãos sobre as suas cabeças, sobre a sua cabeça, você vai falar com Deus. Você vai dizer o que é que você veio fazer aqui? Você vai falar, ó Deus, é tudo ou nada, ou é vida ou é morte, ou o Senhor me dá a vida perfeita, ou então me mata de uma vez. Se você tem fé para isso, se você tem coragem para isso, faça isso agora. É tudo ou nada? É agora, é tudo ou nada? É toda a sua vida ou nada? É tudo ou nada?